Esse vídeo aqui, que está na playlist de ufologia, foi um pedido já bastante antigo de vários inscritos do canal pedindo que eu falasse o que eu acho disso tudo. Chips, implantes ETs, implantes espirituais, o que é isso? Que diferença tem? Pois é, gente. No começo só se falava em chips físicos, supostamente colocados por ETs na cabeça, em certas partes. Vários livros, até filmes já falaram sobre isso, intruders, o Bud Hopkins é um exemplo, mas tem muitos outros. Na verdade, tem muitos outros. Só que depois foram aparecendo outros tipos de implantes, que não eram necessariamente físicos, até os tais implantes espirituais colocados por ETs, quando você está dormindo, a iliagem astral e não sei o que, o pessoal da apometria fala muito isso. E a ideia é falar nesse vídeo aqui sobre o que eu acho, se tem alguma lógica a esse negócio. Bom, eu já vou deixar claro para vocês aqui que eu não vou contrapor 100% a ideia de que algum tipo de implante possa ter sido colocado ou ainda ser colocado em algumas pessoas por algum motivo, por representantes de alguma civilização ou extraterrena, ou extradimensional, ou interdimensional. Não vou dizer que isso não é possível. Porém, a forma como tem sido apresentado aí a torta e a direito é bastante complicada. Vamos começar primeiro pelos chips mais físicos. Há muitos vídeos aí que dizem que esses serzinhos aqui, alguma coisa assim, cabeça grande, olho grande, olhos escuros, essa parte do queixo e boca pequenos, seriam os responsáveis por essa chipagem. Com qual motivo? Aí os motivos que a gente vai encontrar na literatura e até entre contatados que dizem ter recebido os tais chips é muito variado. Desde monitorar os contatados, alguns de controlar a mente deles, ou seja, o que for. Essa capacidade que eles teriam de entrar na nossa mente e causar algumas alucinações, algo que é bem comum de se ver em filmes e séries como Taken, do Spielberg, que vocês não assistiram, assistam, fica bem claro que eles teriam essa capacidade de interferir na nossa mente. Porém, alguns dizem que essa capacidade de interferência deles seria facilitada por tais chips. Tudo bem, tecnicamente parece lógico, mas com qual motivo eles fariam isso, né gente? Então assim, eu diria que pelo menos 99% dos relatos de chips são fraude ou são engano. O fato é que um ou outro vídeo supostamente mostra por aí pela internet que retirou um implante, analisou e ele se esfacelou depois, mas nós não temos a disposição para análise em laboratórios acadêmicos convencionais. O que mostra que há uma falcatrua rolando aí, gente. Vamos chamar o Padre Quevedo. Isso não existe. Então ainda é um probleminha. Não estou dizendo que não seja possível, mas carecemos de provas nesse sentido, gente. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso. Pode ser que a gente passe por coisas bem complexas ao longo da vida, no caso do fenômeno UFO, que deixem a gente realmente intrigado. Mas isso não significa que se tenha recebido um desses chips por algum motivo. Temos que ter muito cuidado. Então é muito comum que as pessoas tenham contato, né? As tais abduções também, que é outra coisa que se fala demais nelas. Até diminuiu o número de relatos, mas eu acho assim que um bom percentual das abduções são fraudulentas, são falsas, são alucinações, outras coisas. Estão escondendo até abusos, como já se falou na pesquisa ufológica. Não tem nada a ver com a abdução de fato. Então seria um tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico necessário para isso. Não mereceria um ufólogo no processo, muitas vezes. Mas acredito que existam algumas abduções. Sim, e elas têm algum motivo, seja qual for. Ademais que pode não ser só um motivo. Podem ser vários. Por quê? Porque são vários grupos diferentes que provavelmente fazem abduções. Vários representantes de várias civilizações, sejam extraterrenas de fato, tão físicas quanto a nossa, ou até mais sutis, ou de outras dimensões, que eu chamo de interdimensionais e tudo mais. Nem tudo é extraterrestre, né, gente? Então, eu não vou dizer o termo raças, porque raça é um termo que já está em desuso, né, gente? É um termo bem como preconceituoso. Até quando se fala em raças extraterrestres, né? Então eu vou evitar usar isso. Vou chamar de grupos, etnias, civilizações. Depende da situação. Eu acho que é mais adequado, né, nesse caso. Então algumas pessoas podem realmente passar por alguns experimentos lá. É possível que alguns grupos desses seres tenham realmente objetivos genéticos. Não é impossível, no momento que eles cheguem aqui, eles querem pesquisar alguma coisa, provavelmente, né? E é natural que eles vão fazer esses tipos de exames. Eu acho que sim. Agora, colocar uma quantidade de chips em massa, para um certo controle em massa das pessoas, eu, sinceramente, sou bem incrédulo nisso. Não é à toa que me chamam de padre quevedo da ufologia, né, gente? Mas eu não gosto de sentir cheiro de falcatrua, sabe? Se tem cheiro de falcatrua, cara de falcatrua, né, cor de falcatrua, é falcatrua, gente. Então, quanto mais difícil é de se chegar a alguma confirmação daquilo, ou o relato esbarra em contradições, a gente tem que considerar. É bem complicadinho esse tipo de coisa. Mas, aqui, para a minha amiga inscrita do canal, a Ana Carolina, né, que fala dos ETs gatos, né, que é uma dessas supostas raças que inventaram aí, que também vem para a Terra, aí eu vou ter essa figurinha aqui do EP como um gato, né? Acho que os gatos são dos seres mais evoluídos desse planeta, concordo com você. Bom, gente, mas é comum vocês virem filmes como Intruders, a série Taken do Stephen Spielberg, de muitos anos atrás, né, com a Dakota Fanning ainda bem menina, né, sendo uma das protagonistas da série, se vocês lembram. Tem casos, assim, como essa figura demonstra aí, em que as pessoas que têm contatos com esses seres, às vezes, têm desde criança. E têm reiteradamente esses contatos. E eu fiquei pensando nisso durante muitos anos, pesquisando essas questões. Já falei muito com o Renan Schwingler sobre isso também, nosso colega aqui também, que estuda ufologia, entre outros temas. E eu chego à conclusão de que, nos casos verídicos, né, eu não creio que eles sejam tão intensos assim, tão massivos, mas nos casos verídicos, qual seria o objetivo desses contatos? O Dr. Léo Sprinkle, norte-americano, psiquiatra norte-americano, que pesquisou muito, há mais de 50 anos já isso, ele disse que, nesses casos, né, mais confiáveis, demonstra que esses seres têm algum objetivo de desenvolvimento da consciência humana, da mente humana, não só biologicamente falando, do ponto de vista cerebral, né, neuronal, também, provavelmente, por causa de uma questão genética aí, mas eles teriam o objetivo de um desenvolvimento da consciência humana, uma maior, uma ampliação da consciência humana. Alguns, às vezes, né, interpretam, até o Stephen Greer, né, o Dr. Stephen Greer, que é outro, que também pesquisa contatologia, ele acaba falando que é um desenvolvimento espiritual do ser humano. Mas como eu não faço uma separação muito grande entre o que é material e espiritual, para mim, há uma totalidade do universo, não existe o ponto em que as coisas deixam de ser material e passam a ser espiritual. Tudo é uma coisa só, na minha visão. Então, para mim, espiritual tem a ver com a transcendência, em todos os sentidos, é nesse sentido. E talvez seja esse o objetivo de alguns grupos, que abduzem pessoas e que talvez coloquem algum tipo de monitoramento, algum implante, alguma coisa assim. Mas seria nesse sentido. Eu não acredito muito naquelas teorias manipulistas, que eles colocam isso para controlar as pessoas. As pessoas são tão tapadas, gente, nesse planeta, que não precisa disso para controlar elas. Os conservadores, os Bolsonaro da vida, controlam o povo com muito menos que isso. Não precisa de nada. Esse povo já é ignorante por natureza. Não precisa de Chico para controlar esse povo. Então, eles não precisam perder tempo com isso. As religiões já fazem isso com seus dogmas, né? Então, não tem muito o que fazer nesse caso. Então, é complicado, né? Aqui tem um exemplo de uma figura que mostra o que algumas pessoas lembram, até em hipnose, e por lembrança espontânea, né? De estar em uma mesa, sendo examinada, e aí seria o momento que se colocaria os tais chips, né? Primeiro que eu digo para você, já está mais ou menos assentado dentro da ufologia séria, que a regressão hipnótica para casos de abdução não é confiável. Vou repetir, gente. Entre ufólogos sérios, está mais ou menos assentado de que a regressão hipnótica não é confiável. Por quê? Porque a mente humana cria imagens, cria histórias, e aí prejudica a pesquisa. Então, ela até pode ser feita, se vocês quiserem, mas não é considerada determinante na avaliação de um caso. Eu já fiz, no passado, algumas regressões hipnóticas com pessoas que me procuraram, vi algumas coisas interessantes, outras que pareciam muito fantasiosas, e concordo, a mente humana tende a fantasiar. Então, não utilizo mais esse expediente. Mas, além desses chips, que seriam físicos, que é o que eu falei até aqui nesse momento, depois de um certo tempo, comecei a ver uma galera aí na Mastê da Atilusa, e o Fólatra, na verdade, falando de chips espirituais, de implantes espirituais, que então esses ETs colocariam, porque eles acessariam vocês quando estão dormindo, vão no corpo astral de vocês, e colocam um implante espiritual lá, que fica lá, ou monitorando, ou aqueles mais mariqueístas, controlando a mente de vocês. A nossa mente é criativamente caótica, gente. Nem precisa disso para controlar, se fosse o caso. Aí isso foi ampliando, ampliando, até que chegou, por exemplo, na turma da apometria, que vê chip implante em tudo. Chega a ter casos que eu já ouvi, casos que eu já ouvi mesmo, pessoalmente. Ah, nós fizemos um trabalho no fulano, e nós tiramos 30 implantes dele. 30 implantes? Um não é suficiente? Essa pessoa tem uma mente tão poderosa, e a gente precisa de 30 implantes para ser controlada? Aí foram inventando implantes, que são feitos por magos negros do astral, que implantam lá, influência, não sei como é que eles inventam essas coisas, que inventam através de um chip de influência, de um pai que morreu, de um avô, de não sei qual geração, aí já misturaram o obsessor com o implante. É uma palhaçada, é um samba doido completo, que não faz sentido nenhum. Esses aí eu não acredito, sou bem padre que ver contra esses implantes da apometria. Me desculpe, quem leva a apometria a sério, eu conheço algumas pessoas que procuram levar a sério isso, inclusive, conheço, nós até já tivemos vídeos sobre a apometria, que live, conheço, mas nessa história desses implantes, principalmente quando falam isso de vários implantes, eu duvido, eu duvido detenentemente, não acredito. Do ponto de vista espiritual, já que eu falei agora há pouco, dos chips físicos, que eu acredito que em algumas circunstâncias poderia existir, mas assim, em um nível bem menor, chips espirituais, para mim, não fazem sentido. Isso não tem sentido, e eu não acredito que seja assim. Não faz sentido isso, mas eu acredito, sim, a última figurinha do vídeo aqui, que nós temos uma conexão com vários seres do universo, ou via nosso multiverso, ou via outras dimensões, com o aspecto intra e extra-dimensional, em que realmente está muito além da nossa compreensão. Aliás, quem fala um pouco disso é o Stephen Greer, o Léo Sprinkle não chegou a falar muito disso na época dele. Mas o Dr. Greer fala, e eu acho assim, por mais que isso possa se considerar meio viajandão por algumas pessoas dentro da ufologia, eu acho que faz sentido o seguinte, se já há civilizações nesse universo que podem ter, sei lá, quantos milhões de anos a mais que nós, eles já atingiram um nível impensável que nós não temos como entender. civilizações até mais antigas que possam ter muitos milhões de anos, gente, atingiram um nível que vocês não podem imaginar. Tem a escala de Kardashev que fala de vários tipos de civilizações, ainda vou fazer um vídeo só sobre ela porque é interessante, mas sim trocando miúdos, as civilizações elas têm vários níveis que elas podem atingir de desenvolvimento e também de uso da energia do seu local. Umas usam a energia dos recursos de um planeta como o nosso, outras usariam, talvez, a energia do núcleo planetário, outras do próprio Sol, outras usariam da Galáxia, como na escala de Kardashev fala, e, portanto, não só o uso da energia, mas o nível de consciência desses seres, dessas civilizações, provavelmente seria muito maior do que nós possamos imaginar. Ou seja, uma comunicação com seres que podem ter atingido uma performance do próprio corpo que nós não imaginamos, fica difícil a gente imaginar conversando com um desses seres. Eles devem nos achar incrivelmente primitivos nesse sentido. Incrivelmente primitivos. Talvez eles estejam em um nível impensado energeticamente, seja uma coisa plásmica, sei lá, não tem corpo, não tem nada nesse sentido que a gente poderia imaginar, mas tem uma consciência. como é que nós vamos nos comunicar com seres assim? Então, alguns pesquisadores dizem que provavelmente nós já temos seres assim convivendo conosco e a gente nem percebe as manifestações desses seres. A gente não vê, porque eles estão em outro nível, talvez, dimensional, e que interagem conosco, talvez nos nossos sonhos, sim, talvez em certos momentos do dia a dia, e nós nem percebemos. Atribuímos, talvez, a intuições, a influência divina, até, para quem acredita em Deus, ou do Buda, ou de Krishna, não importa de quem, a influência de Oxalá, de Ogum, não importa, mas muitas vezes pode ser alguma interação com esses seres num nível que nós nem sequer imaginamos, e que se se manifestasse para a gente, nós atribuiríamos algo divino. E se isso aconteceu no passado, com certeza foi o que se atribuiu. Acredito nessa possibilidade, sim, como eu digo para vocês, é uma crença, não é uma convicção no sentido de que é assim, não estou dizendo para vocês acreditarem que é assim, porque eu não tenho provas disso, eu não tenho desses seres para entrevistar aqui numa live, por exemplo, não tem como. Então, é uma crença minha, acho que faz sentido teorizando. Agora, a questão dos chips, principalmente os espirituais, para mim não faz sentido, se amusa desse conceito, e a maior parte dos tais chips consideráveis físicos, para mim, são pura fraude. Então, vocês podem me perguntar como nós consideramos o assunto, o que nós fazemos quanto a isso? Prudência. Na dúvida, não ultrapasse, como diz a primeira lei de trânsito. Tenham cuidado quando ouvirem relatos desse tipo. Principalmente quando alguém diz que está chipado e ela quer ganhar algo com isso, ela quer ser considerada alguém, sei lá, importante, porque os EPs o chiparam. Ah, mas muitas vezes as pessoas dizem que podem ter um chip porque estão sendo controladas por alguns seres, sim, muitas vezes elas vão usar isso para justificar maus atos, atos indignos, antiéticos também. E ou colocar culpa no chip, se não se coloca culpa no diabo, aí muitas vezes vai colocar culpa no chip extraterrestre, esse povo é bem sem vergonha mesmo nesse sentido. Então, tenham muito cuidado na hora de acreditar nessas palhaçadas que tem por aí e tem muito na ufologia. O pessoal da ufolatria é o que mais acredita nesses tipos de chips e implantes, gente. Por que será? porque acaba sendo uma forma de passapanismo para os atos das pessoas. Ah, foi o chip que fez isso, foi o ET lá que está controlando, o Grey, que não sei o que, que está controlando a pessoa. Não, gente, não é assim que funciona. Não acreditem nessa palhaçada. Porém, que nós podemos estar em contato de vez em quando com seres interdimensionais, eu até chamo de extradimensionais, podem ser tanto interdimensionais quanto extraterrestres, depende da situação. É possível? É. se nós acreditarmos que existem civilizações de milhões ou até de bilhões de anos de existência que não desapareceram, elas se integraram ao universo de alguma forma. E se elas se integraram ao universo de alguma forma, elas são quase como seres divinos. Então, nós não vamos imaginar que vamos recebê-las no nosso quarto para termos uma conversa tete a tete com eles, porque não é impossível. eles nos veem e eu não julgo eles por isso, como incrivelmente primitivos. Para que nós pudéssemos talvez chegar mais próximo disso, teríamos que nós desenvolver a nossa consciência para talvez abarcar algumas coisas nesse sentido. É isso. É isso que eu penso desse assunto. Ok? Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, à vontade, nos comentários aqui desse vídeo, que tenham à vontade. E se gostaram, curto, obviamente, o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal. A gente tem uma playlist de ufologia. Onde está esse vídeo aqui? Tem vários outros vídeos e lives sobre ufologia bem interessantes. Confiram lá. Vou deixar essa playlist aqui na tela final desse vídeo para vocês acessarem todos os outros. São bem interessantes mesmo. Se gostaram, então, se inscrevam no nosso canal. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito. Temos três faixas de contribuição. Se mesmo assim, não puderem, mas quiserem fazer um pix para ajudar o canal e em qualquer valor. Eu agradeço que está a minha chave pix, texteco, arroba, gmail.com. E eu agradeço qualquer apoio que vocês puderem nos dar. A gente pode ajudar, inclusive, nas pesquisas ufológicas que eu estou retomando exatamente para também trazer material importante aqui para o nosso canal. agora que as coisas estão um pouco mais fáceis, a gente está retomando um pouco a vida depois de dois anos bem, bem, bem isolados, digamos assim, agora vamos retomando. Então, vamos precisar realmente de meios, né, de incentivos, né, para conseguir fazer certas pesquisas, porque não é uma coisa fácil. Então, se vocês puderem nos ajudar, eu, a Géber, se quem quiser me seguir nas redes, já sabe. Meu Instagram, arroba, paulosteckel, youtube.com barra paulosteckel, para quem está assistindo esse vídeo incorporado em algum site ou redes sociais, twitter, underline, paulosteckel, facebook.com canal paulosteckel, e o meu e-mail, paulosteckel, arroba gmail.com, vocês podem usar para tudo, perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Ok, estarei à disposição de vocês. Muito bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora, conto com os comentários de vocês sobre a história dos chips, implantes, os implantes espirituais que o pessoal fala por aí, né? Vamos ver qual é a opinião que vocês têm. Até o próximo vídeo, então.